Cosmos lendários são os cosmos que nós mais hypamos no lançamento, né, entre os solares, lunares e estrelas. Por que o lendário é tão hypado? Porque ele altera algumas gameplays, dá vantagem para alguns personagens e pode até mesmo alguns mudarem o meta. E saiu, já acho que no servidor de teste, alguma coisa assim, um novo cosmo lendário e tem o texto do seu efeito. Ainda não sabemos se ele vai dar bônus de PV, bônus de speed e tal. Teremos que aguardar o lançamento dele no servidor chinês, né, para darmos uma avaliada ou algum vazamento de alguma imagem assim, porque eu acho que no servidor de teste ainda não deve ter ele, não sei. Mas nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês o cosmo, o seu efeito, para quem que ele pode ser útil, para quem ele pode ser anti-meta, né, já que ele é um cosmo de suporte também e de situações eu especulo que ele possa ser útil. Então sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Nenksang Xiaowei, então bora! Então o desenho do cosmo é esse daqui, e beleza? E o texto é o seguinte. Temos algumas informações sobre o novo cosmo lendário que já se encontra nos arquivos ocultos do servidor chinês. Então não vai lançar no servidor de teste, não está no servidor de teste, eles fizeram data mining do servidor chinês, né, que entraram nos arquivos do jogo. Por enquanto temos apenas a imagem dele e a informação do seu efeito especial. Aumentará ambas as defesas em 5% para cada ataque recebido na mesma rodada, com limite de até 8%, ou seja, aumentando até 40% de ambas as defesas. Ao final da rodada, o contador de bônus de defesa será resetado. Então é um cosmo que pode muito bem ficar aí com o maçã dourada, pode combinar, concorrer aí com o nosso fúcsia e também com o mandala, né, que normalmente perde, mas o mandala vence por causa do... da speed, né. Então é cosmo para tancar, armadura de defesa a galera não usa tanto, né, porque é somente físico, então às vezes pode flopar em algumas lutas. Então o mandala é uma boa opção para speed. Fúcsia para time lento, né, e maçã dourada para personagens rápidos. E aqui já tem uma diferença, uma diferença, né, esse novo cosmo. Ele já é mais útil para enfrentar inimigos que causam ataque em ar, porque todo ataque em ar vai ativar uma... um aumento de defesa. É o Shura, é o Tanato, é a Serafina, é o Saki Sapuri, é o Manigold, né. Então vai ter esse aumento de defesa constante e também é muito bom para aquelas builds de muitos ataques, principalmente de brilho, né. Então você tá lá recebendo uma chuva de ataques de alguns personagens e aí você só vai aumentando a sua defesa ou também prejudicando, sei lá, um cano, né, que cada ataque dele deve contar como um bônus aqui também. Então há um cosmo que pode chamar atenção para alguns determinados oponentes. Acredito eu, ainda mais que a gente tá com meta bem favorável, né, para esse tipo de cosmo com ataques em área. Só que qual que é o lance aqui? A gente percebe também que os primeiros hits você vai tomar mais dano. Então, assim, a um Shura normalmente joga muito lá atrás. Pô, então talvez na hora que o Shura atacar eu já tenho um bônus de defesa aí bem interessante. Agora, eu não sei se, sei lá, eu não acredito que vai ficar, sei lá, toda rodada ativar 8 buffs. Então, tem esse lance também, né, aumentar, dar 8 buffs, você sofrer 8 ataques para esse, o nono ataque, ter o bônus máximo do cosmo. Eu acho que é um pouquinho mais, né, difícil aí de acontecer também. Lembrando que esse cosmo pode ter algum ajuste, né, ele ainda não foi lançado oficialmente também aqui pra gente. E, mas o que mais me chama, e o legal é que ele pode ter qualquer speed também. Você pode jogar tanto em personagens rápido quanto em personagens lento. O que eu achei legal dele é para times de retranca, né, um, que você usa um Shun MM, por exemplo. Então, o Shun MM vai curar, né, você vai tancar aquele dano e aí você vai aumentar a defesa para tancar ainda mais o dano, sofrer menos dano e a cura do Shun ser mais efetiva também. Eu acho que para builds defensiva, pode ser interessante. Não me chama tanta atenção assim para falar, nossa, vai virar meta o cosmo e tal. Ele não parece que vai virar meta, mas dependendo de uma build bem defensiva e com meta aí com vários atacantes em áreas, né, até suposto que causando dano em área, um Shiryu, o Precato Excalibur do Shiryu também deve ativar isso aqui uma vez, talvez. Eu acho que possa ser interessante também. O que eu acho um pouquinho estranho, né, que me deixa com o pé atrás é porque é aumento de defesa. Se fosse redução de dano, legal, agora o tanto que a defesa vai ser diferente, né. Por exemplo, o Fuxo, ele dá redução de 20%. Então, ele dá também o bônus aqui de 20% de resistência a dano. Aqui só vai ser o bônus de defesa. O tão bom que é aumentar a defesa no meta. Se você parar para pensar, gente, eu não lembro nem de algum cosmo que aumenta a defesa, né. Então, saca? Isso aí é uma coisa que vamos ter que testar para ver se realmente vai ser efetivo. Inicialmente, eu acho que o cosmo, ele não deva vingar tanto. O Gador Areia está errado para ter mais um cosmo aí no meta, que nem o Maçã Dourada está vingando tanto assim. O Fuxo ainda está sendo um dos melhores cosmos defensivos hoje no meta, né, para tancar dano ainda é o Fuxo. O Maçã Dourada aparece aí esporaticamente. Eu acho que esse deve ficar aí atrás desses demais três. Obviamente, ele vai ficar na frente aí de um escaravelho, né, de um Livro dos Mortos, do... Como é que fala aqui? Do Armador de Efésio, como eu disse aí para vocês também. Eu acredito que ele deve ficar na frente desses cosmos aí já consagrados hoje no meta. Mas, né, não me chama tanta atenção esse cosmo hoje falando para vocês, né? Que a gente não tem tanto cosmo defensivo assim, né? Eu acho que esses três aí já está de bom tamanho. Ele vai ficar um top 4 aqui de uns top 7, né? Então, o que pode salvar mais ele é se ele dá speed. Se ele dá speed como atributo básico, Talvez a galera hype mais um pouquinho para ele competir com o Mandala. Mas, se ele não dá speed, né? Então, aí já não sei se ele vai vingar tanto assim, não. Então, é isso, galera. Essa aí é a apresentação do Cosmo Novo. Comenta aí o que você achou. Se você pensou em alguma estratégia que ele poderia ser efetiva, além dessas de personagens tancar, né? Igual o seu time tancar com o Shun, uma Persephone, que vai tomar vários ataques aí. O Humano Gold, por exemplo, que é um personagem que consegue tancar muito dano. Esses personagens mega tanker, vai ser legal. Agora, o personagem papel, que você usa cosmo defensivo, tipo o Yoga Divino, que a galera gosta de utilizar cosmo defensivo, o Mandala, por exemplo. Deve ser pior do que o Mandala, porque o Yoga Divino, ele já é muito papel. Então, talvez com 1, 2x ele já falece. Então, o Mandala poderia ser mais efetivo. Poderia tancar mais do que vai tancar esse cosmo. Eu acho que não vai tancar, tipo, 15% nos dois primeiros ricks que o Yoga Divino sofre. Mas personagens que é muito tanque, sofrem muito ataque, talvez pode ser uma opção a se avaliar. Mandala, o Jodebo Divino, Persephone, são personagens interessantes. Builds com Shun M.M. Também eu acho bem interessante. E builds com... Que tem defensores, né? Juni, builds com Juni, também pode ser um pouquinho interessante aí. Então, isso aí seria alguma das inspirações que eu pensei agora, no momento de gravar esse vídeo pra vocês. Agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês tiveram alguma outra inspiração também, se vocês curtiram ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho